Música O presidente interino Michel Temer sancionou sem vetos a lei de diretrizes orçamentárias de 2016 com a nova meta fiscal. Quem tem os detalhes é o repórter João Pedro Neto. A sanção da nova meta fiscal do setor público para 2016 foi publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. A revisão da meta havia sido aprovada no Congresso Nacional na madrugada da última quarta-feira, depois de uma longa sessão e prevê um déficit de cerca de R$ 170 bilhões para o setor público este ano. Ou seja, o governo vai gastar mais do que vai arrecadar em 2016. A equipe econômica do governo propôs a revisão da meta, que previa originalmente um superávit de R$ 24 bilhões, depois de traçar um diagnóstico considerado realista da situação das contas públicas no Brasil. E o governo do presidente interino completa há pouco mais de duas semanas. São cerca de 15 dias desde que Michel Temer assumiu. E nesse período, muitas medidas já foram tomadas. O novo formato do governo começou a ser desenhado logo no primeiro dia de Michel Temer à frente da presidência da República. Junto com os novos nomes da equipe ministerial, foi anunciada uma reforma administrativa com redução do número de ministérios. Das 31 pastas, ficaram 24. No primeiro pronunciamento à frente do cargo, Michel Temer falou em diálogo e pacificação nacional e disse que quer dar mais eficiência ao Estado. É urgente pacificar a nação e unificar o Brasil. É urgente fazermos um governo de salvação nacional. O presidente interino reafirmou o apoio ao combate à corrupção, em especial à Operação Lava Jato, e garantiu que programas sociais serão mantidos. O Bolsa Família, o Pronatec, o Fies, o ProUni, o Minha Casa Minha Vida, entre outros, são projetos que deram certo e, portanto, terão sua gestão aprimorada. Aliás, aqui mais do que nunca, nós precisamos acabar com o hábito que existe no Brasil, em que assumindo outrem no governo, você tem que destruir o que foi feito. Ao contrário, você tem que prestigiar aquilo que deu certo, completá-los, aprimorá-los e insetar outros programas que sejam úteis para o país. O comando da equipe econômica passou às mãos de Henrique Meirelles, que já foi presidente do Banco Central e é um economista com atuação de destaque no mercado. Uma das principais ações na área foi a incorporação da Previdência Social ao Ministério da Fazenda. Logo, foi criado um grupo com integrantes do governo, de centrais sindicais e parlamentares para definir uma proposta de reforma do sistema previdenciário em 30 dias. Henrique Meirelles também definiu os nomes da equipe econômica, que traçaram um diagnóstico considerado realista das contas públicas e revisaram a meta fiscal do governo, que passou de uma previsão de superávit para um déficit de pouco mais de R$ 170 bilhões em 2016. A mudança na meta fiscal foi aprovada no Congresso Nacional na segunda semana do governo, em uma sessão de quase 17 horas, e foi o primeiro teste em votações no Parlamento. Também na segunda semana, o Palácio do Planalto apresentou o primeiro pacote de medidas para reequilibrar as contas públicas e ajudar na retomada do crescimento da economia. Entre iniciativas de curto, médio e longo prazo, há ações que dependem apenas de decisão de governo, como o pagamento antecipado de R$ 100 bilhões da dívida do BNDES com o Tesouro Nacional e a decisão de não aumentar subsídios em programas de governo, duas medidas que juntas podem gerar uma economia de cerca de R$ 9 bilhões por ano. Também foi definida a extinção e o resgate de R$ 2 bilhões do Fundo Soberano para ajudar nas contas públicas. Na medida que se tome decisões de longo prazo, que sejam consistentes e sustentáveis ao longo prazo, a retomada da confiança, no entanto, é rápida. Outras medidas dependem de aprovação no Congresso Nacional. A mais expressiva, considerada estrutural, é a proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento dos gastos públicos à inflação do ano anterior. Outras propostas que já tramitam no Congresso serão priorizadas. Entre elas, o projeto que define critérios para a nomeação de dirigentes dos fundos de pensão em empresas estatais e o que flexibiliza a participação da Petrobras em investimentos no pré-sal. A recuperação de atividade vai se dar muito em função da recuperação da confiança, que começa com a proposta das medidas e, evidentemente, vai depender também de como este processo vai caminhar no Congresso Nacional. Nessas duas semanas, a equipe econômica também anunciou os nomes para o comando de bancos ligados ao governo, BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica. A Petrobras também terá novo comando, o economista Pedro Parente. A esplanada também teve mudanças nesse período. O governo decidiu recriar o Ministério da Cultura. E após gravações de conversas terem sido divulgadas na imprensa, o ministro do Planejamento, Romero Juca, pediu o afastamento do cargo. Em discurso essa semana, o presidente interino Michel Temer destacou que o governo prioriza o diálogo e que não vai se furtar a rever posições quando julgar necessário. Este governo, as pessoas se acostumaram a quem está no governo não pode voltar atrás. Quem está no governo, se errou, tem que ter compromissos com o erro. Nós somos como o JK, nós não temos compromissos com o equívoco. Portanto, quando houver algum equívoco governamental, nós reveremos este fato. De modo que eu vi aqui, ah, bom, mas o Temer está muito frágil, coitadinho, não sabe governar. Conversa. Eu fui secretário da Segurança Pública duas vezes em São Paulo e tratava com bandidos. Então eu sei o que fazer no governo e saberei como conduzir. Bom, e vamos agora ao Palácio do Planalto com as informações desta tarde e com a repórter Natália Melo. Boa tarde. Boa tarde, Renata. O presidente interino Michel Temer não tem compromissos oficiais agendados para esta sexta-feira. Ele passou o feriado de Corpus Christi acompanhado pela família no interior de São Paulo. Hoje, Michel Temer se manifestou nas redes sociais sobre o estupro coletivo de uma adolescente ocorrido no Rio de Janeiro. Temer disse que repudia com veemência a violência contra a adolescente. Segundo ele, é um absurdo que em pleno século XXI tenhamos que conviver com crimes bárbaros como esse. O presidente disse ainda que o governo vai tomar medidas efetivas para combater a violência contra a mulher, como a criação de um departamento na Polícia Federal para reunir informações e coordenar ações em todo o país. E concluiu dizendo que o governo está mobilizado para apurar as responsabilidades e punir com rigor os autores do estupro e da divulgação nas redes sociais. Em nota, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, também repudiou o crime contra a adolescente e disse que o estupro representa a maior violência à dignidade da mulher e deve ser duramente reprimido. No texto, o Ministério da Justiça coloca-se à disposição da Secretaria de Segurança Pública do Rio para auxiliar nas investigações. A nota informa também que a violência contra a mulher será discutida numa reunião na próxima terça-feira com os secretários de segurança de todo o país. E a Secretaria do Tesouro Nacional divulgou o relatório mensal da dívida pública referente ao mês de abril. As informações com a repórter Paola De Horte. O Tesouro anunciou hoje que o estoque da dívida pública federal caiu 3% em abril com relação ao mês passado, de R$ 2,886 bilhões para R$ 2,799 bilhões. A dívida pública federal é a dívida contraída pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit no orçamento do governo federal. A principal meta da equipe econômica do governo de Michel Temer é diminuir o crescimento da dívida para que seja possível retomar o crescimento econômico no Brasil. Na última terça-feira, a equipe econômica do governo anunciou medidas que têm como objetivo justamente conter os gastos públicos, o que contribui para diminuir a dívida, entre elas o teto para as despesas públicas, a reforma da Previdência, a utilização de R$ 2 bilhões do Fundo Soberano do Pré-Sal, a devolução de R$ 100 bilhões do BNDES para o Tesouro e novas regras para a governança de fundos de pensão e estatais. Começam na segunda-feira, dia 30, as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada. O prazo vai até 2 de junho. Serão oferecidas mais de 56 mil vagas em 65 instituições públicas de ensino superior. Não há cobrança de taxa de inscrição. Podem participar os estudantes que fizeram o Enem de 2015 e que tenham tirado nota acima de zero na redação. As inscrições devem ser feitas na página do SISU na internet. E no dia 7 de junho começam as inscrições para o programa Universidade para Todos. O Prouni concede bolsas de estudo integrais e parciais de 50% em instituições privadas de educação superior. Para participar, o estudante deve ter feito o Enem a partir de 2010 com nota igual ou superior a 450 pontos e não ter zerado a redação. Para concorrer às bolsas, o candidato deve ter renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. Já para as bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa. E a partir deste domingo, 29 de maio, serão alterados os números dos celulares da região centro-oeste e de três estados da região norte. Todos devem acrescentar o 9 antes do número. A medida pretende aumentar a disponibilidade de números na telefonia celular e também para novas aplicações e serviços. Por enquanto, as ligações marcadas com oito dígitos ainda serão completadas e os usuários vão receber mensagens com orientações sobre a nova forma de discagem. Após esse período de transição, as chamadas com oito dígitos não serão mais efetuadas. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Assista agora a reapresentação da entrevista coletiva sobre a segurança de fronteiras. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.